Tem um filho, morou com uma namorada por seis meses e voltou pra casa. Agora ele mora comigo, trabalha, faz academia, joga futebol, mas não voltou a ter ninguém. Separou faz sete anos. Nem precisa falar que esse menino tá no papel de marido da mãe, né? Ele não vai mais namorar mesmo, ele pode até se envolver, pode até ter uma aqui, outra ali, mas esse filho tá a serviço dessa mãe. Essa relação de simbiose aí, ele tá ocupando um papel que não é de filho, inconscientemente. Ele mora com a mãe, ele trabalha, ele faz academia, ele joga futebol, mas ele não tem aquela responsabilidade de um homem, né? De família, de esposa, de mulher, de responsabilidades maiores. Ele tá aqui como um adolescente. E aí E aí